E aí, isso aí, isso aí é a live, que sua banda vem e faz um som ao vivo, destrói, se você tiver manha. E depois em troca uma ideia, você fala sobre o seu trabalho, sobre a dificuldade de fazer rockroll no Brasil. Mas, a gente tem um saco grande e continua. E lembrando, esse é o Ecos Studio O site já está no seu GC Mais um parceiro do Exibus, onde você vem, ensaia, grava E entra na fila pra fazer o nosso programa, certo é isso aí Mais uma banda veio e quebrou ao vivo Com vocês, Revivalence! Transcrição e Legendas Pedro Negri Aí, nós somos o Revivalence Destruição Total, Violent Fênix Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É isso aí! Os caras estão tocando ao vivo. Você já está assistindo. E agora vamos começar a Rapaziada Certo?! É isso aí! Também em casa... Valeu! Daqui pra lá, quem é que faz a banda? Guilherme, guitarra... Carlos Vocal... Edson Matera... Cliff, Cliff Bass! Foi a primeira vez que uma banda veio e o cara na cara dura Antes de começar a entrevista me solta uma buffa É o filho da puta né, mano? Mas tudo bem, essa é a casa da Soul, isso é exílio, certo? Edão, eu, você e o Cliff, a gente já conhece vocês dois, é uma mó cara. Olha, velha dá. Puta, pelo menos uns 10 anos aí. E agora, já faz algum tempo, agora não, algum tempo que vocês vem me falando sobre uma nova banda, um novo trabalho com vocês, o Reviolence. Pode ter, pode ter. Como é que é o Reviolence? Fala o que galera tá vendo em casa aí. Bom, beleza, o Reviolence começou quando o Panzer acabou, que era a banda Trash que eu e o Cliff, a gente tocava, o Panzer fez Sleevers também, aí a banda acabou, a gente montou um trabalho novo chamado Reviolence. Certo. E teve uma primeira formação que lançou um EP, saiu uma coletânea na Europa também, na Alemanha, foi distribuída na Europa toda. Certo. E aí depois essa formação acabou, aí a banda ficou parada mais ou menos um ano, aí a gente reformulou a banda e é essa galera que você tá vendo. Certo. Entendeu? E a gente acabou, com essa formação a gente acabou de lançar um EP novo agora. Isso. Como é que é esse lance aí? É independentão com a maioria das bandas, tem aí o Patrocínio, ou vem da loja, vem do trabalho, de onde vem essa grana aí? Ou você encontrou os dois seguros aqui? É, na verdade, falando no primeiro EP, o que acontece é que a gente, pô, a banda precisava voltar, tá? A banda precisava aparecer de novo. É uma outra história, né? É uma outra história, não tem nada a ver com o que era, é mais sangue nos olhos, a parada mesmo. Certo. E a banda precisava aparecer de novo, então a gente fez esse EP que é uma amostra do CD que a gente já tá gravando, entendeu? É um medley. É um medley. Mais ou menos. Quase, por aí. E o que que acontece? Quem tá produzindo CD dessa, como sempre, é o Pompeu e o Eros, né? Ele tá fazendo a produção. Sempre, né? As meninas. Ya esfregada. Chm. GSM78. T ginga. T faire. Tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 que rolou, rolou e tá rolando, reparem. Vocês não são a primeira banda que falam isso. Parece que a cena brasileira, ela é, daqui pra fora, ela é vista de coisa, como uma coisa séria. Contrário. Ao contrário, é visto de canota, parada. Quer dizer, é até engraçado, porque os brasileiros veem as bandas de fora com melhores olhos do que veem a gente. Pode crer. E de repente os gringos tão começando a ver a gente, melhor do que os brasileiros deveriam ver. Pode crer. Não sei. Caralho, aí só falei merda, mas falei bonito. Mas você falou bonito, o negócio é complicado. Mas é verdade, né, cara? Você tem que fazer um Huawei lá fora, pra depois conseguir alguma coisa melhor, geralmente. E hoje em dia os gringos tão realmente dando puta valor, principalmente na Alemanha. Na Alemanha, no norte da Europa ali, também, assim, aquela parte bem norte mesmo, no Goexo, essa parada. Os caras chegaram a um lance que a gente achou muito maneiro, o cara fez um fórum. Só de fã europeu. Tipo assim, só, tipo, o cara fez todo o esquema, o layout. O layout todo baseado no site. O site muito legal, o cara que fez, não cobrou nada. O cara fez um fórum pra vocês. De fãs europeus do Revales, e aí os caras entram lá, é, como entrando toda a banda. Qual vai ser a arte da capa do CD. É, legal isso daí, cara. É legal. Você viu o cara... Isso é legal pra caralho. Porra, pra caralho. O cara do outro lado, você nem conhece o cara. Então, isso mostra... Eu tô tendo uma fé, muito animal. Isso já aconteceu na época que eu tocava com o Proposital, que o Romero mandou o CD, e aí um cara fez uma capa, fez um encarte do Proposital pra gente. Ou seja, isso é legal porque no Brasil tem muito nenhum que fica entrando nos MySpace, nos YouTube, pra encher o saco. Ah, verdade. Pra falar, não gostei desse guito, não gostei daquilo. Bicho, enquanto tem gringo que tá fazendo o site de graça pra gente. Quer dizer, às vezes o cara não se toca que o próprio moleque sentado na frente do computador, ele é um dispositivo de divulgação da banda também. Claro, claro. Vários caras que daí, molecada que tá em casa, ou caras que trabalham com web, poderiam fazer alguma coisa, não tem um cliente. Faz um lance pra uma banda que você gosta, brasileira. Faz um lance pra um brother. Joga isso no ar. É divulgação do teu próprio nome. Por isso que a gente tá correndo atrás agora, Macalão, de antes de sair o disco, soltar mais um clipe, pra dar mais uma muvucada lá fora, justamente pra galera ficar antenada no pré-lançamento do disco, entendeu? Certo. Modern Beast. Modern Beast. Modern Beast. Modern Beast. Modern Beast. Modern Beast. E quem quiser saber mais então, endereço eletrônico? É www.reviolencemetal.com. Tem mais space? Tem mais space, mais space. .com.br. Revviolence. Aí tem fotolog, como o da Norkut. Certo. Certo. Bom, antes de terminar, se você quer agradecer alguém, mandar um salve pra alguém, fique afins aí, as câmeras estão aí, ó. Sem peidar aqui, caralho. Beijo a todos. Beijo a todos. Beijo a Cecília. Valeu, galera. Agradecer a galera toda aí do Brasil e... Continua com a loja? Não. É. Nunca mais. Nunca mais. Menina, adora de loja é o Teodoro Sampaio, certo? E aí, como é que tá o movimento lá? Tá ruim? Por isso você parou? Parei por causa disso, cara. É mesmo? O negócio é ilusão. É ilusão. É só os tubarões, os tiozão tubarão que... É legal saber. Um cara que... Músico e lojista Teodoro Sampaio. Que que você é do maior polo de música do Brasil? Pode crer. Mas é ilusão a parada. É só os tiozão tubarão mesmo, gravatinha, que dominaram a área. Os músicos mesmo tão caindo fora da parada. É mesmo? É, mudou muito o mercado. Bom, tá aí. Tá dada a dica de quem vem de dentro, certo? É isso aí. Mas aqui é o seguinte. Aqui é sempre alegria. A gente não é o programa da Xuxa. A gente adora umas baixinhas. Ah, umas baixinhas com o tentão. Certo, é isso aí. Se você tiver uma banda, um trabalho independente, você pode entrar em contato. Vem aí. Traz seu CD. Vamos trocar uma ideia. Manda o seu e-mail. Demora. Demora pra caralho. Mas a coisa acontece. Afinal, não existem muitos veículos que abrem espaço pra você, como a gente abre. A verdade, o Orelha abre todo o veículo dele pra você. Não é, orelha? Não é quando eu abro pra você. Não é, orelha abre. Abre, não abre, Renan. Abre o seu. É isso aí. Você continua com o Viva e Vale, sem mais. Ao vivo é a sua live. Valeu, um abraço. Falou! Abre. 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 O que é isso? O que é isso? Eu posso pagar Minha alma segue vazia E ela tem a porra de um preço Que só o meu dinheiro pode pagar E ela tem a porra de um preço E ela tem a porra de um preço